No condomínio residencial Florenza, foi realizado o primeiro encontro de diversidade cultural realizado pelo grupo Aruanda Brasil. A comunidade do local se reuniu para assistir as apresentações artísticas. O organizador do evento falou do objetivo deste encontro. Está sendo maravilhoso, porque a comunidade entendeu que a gente tem que cuidar dos nossos adolescentes. A gente veio, participou, toda a organização que ajudou, o pessoal da comunidade do rap, do samba, o pessoal da dança, do hip hop, do sertanejo, então todos compareceram, então isso é muito bom. O interessante é que com esses encontros, a síndica do residencial pode melhorar a estrutura do local. Nossa intenção é melhorar o nosso condomínio e mostrar para a comunidade que nós podemos melhorar cada vez mais, fazer um trabalho que nós estamos unidos com a Aruanda, para poder trazer cursos para eles, para trazer capoeiras e melhorar o bem-estar deles. Muitos moradores compareceram neste primeiro encontro e com muita animação, prestigiaram a apresentação de um grupo de rap. Eu acho que é tipo assim, eu acho que é o resgate da molecada que está chegando agora, que está tendo várias oportunidades que não são aquelas oportunidades verdadeiramente de ser aceitadas. Então esses projetos que estão sendo sociais e implantados na periferia, estão sendo uma revolução, estão sendo um resgate daquelas pessoas que precisam realmente de um cuidado, que precisam realmente de uma atenção dobrada. E aí Vamos por todo mundo em choque, choque! Vamos por todo mundo em choque, choque! Rap é compromisso, irmão! A rima é forte! Vamos por todo mundo em choque, choque! Rap é compromisso, irmão! Cerveza pela ordem! Crisade! Zona Norte! Zona Norte!